Que grande circo, hein, pessoal? Vou comentar para vocês sobre a fala do Jerome Powell hoje, o que eu penso sobre tudo isso e vamos também passar aqui na SP500 e nos dólar e, é claro, o Bitcoin. Então, vamos dar uma olhada, não se esqueça de deixar aquele like para apoiar se você gosta dos conteúdos do canal, está acompanhando há mais tempo, se inscreva, ative as notificações e participe também das comunidades, todos os links aqui abaixo na descrição do vídeo, galera. Só um recado importante antes de começar, não esqueça de criar a sua conta aqui na corretora PrimeXBT, que está apoiando o meu canal, vou deixar o link aqui no comentário fixado e na descrição. É uma corretora muito fácil de você criar a conta, leva dois segundos, tem interface bem bacana para você operar, aplicativo de celular também para você usar em qualquer lugar, taxas muito baratas, você pode operar criptomoedas, índices, fórex e commodities, tem copytrade também e, com certeza, na minha opinião, o maior bônus do mercado é até 7 mil dólares ou 7% do valor do seu depósito. Então, vou deixar o link aqui abaixo na descrição com cupom também para você criar a sua conta e aproveitar essa promoção da corretora PrimeXBT. Então, vamos lá, galera. Vamos falar do Bitcoin e SP500 porque, primeiro, vamos falar sobre a fala aqui do Jerome Powell, acho que o mais importante é que vocês querem saber aqui a minha interpretação sobre tudo isso, caras. E eu não vou ficar aqui, de fato, tentando explicar tudo aqui, mas a minha visão é que isso aqui é um incrível circo. Praticamente, o governo, pessoas do governo atacando o pau, simplesmente se responsabilizando por tudo que está acontecendo aqui agora, sendo que o governo tem a culpa, na minha opinião, até maior dessa questão toda, dessa crise que está por vir. Então, basicamente, o governo gasta, gasta dinheiro e esse custo, esse imposto que vem aí, vem através da inflação. Então, uma hora, isso iria vir também. Então, para mim, é incrível o governo atacando aí, pessoas do governo atacando o pau, como se ele fosse o responsável de tudo isso. Obviamente, o Banco Central Americano tem uma responsabilidade muito grande, eles exprimiram muito dinheiro aí nesses últimos tempos, nos últimos, praticamente, 10 anos aí. Então, mas é basicamente o governo gastando mais e o Banco Central Americano pedindo para o governo gastar mais, aumentando o teste de gastos. Então, para mim, vocês estão aqui agora tendo a visão aqui, o caminho e vendo a história do colapso do rolar acontecendo. Então, é impressionante, eu tive que assistir duas vezes isso aqui para poder, porque algumas coisas não estavam nem acreditando o que eles estavam falando. Realmente, é impressionante e aí vocês podem ter certeza que o dólar está indo por um caminho sem volta. Na minha opinião, a gente está, sim, ao caminho de uma recessão e de uma crise muito maior do que a gente viu lá em 2008. Algumas pessoas não acreditam nisso, mas realmente o que está por vir, na minha opinião, é bastante complicado. Por isso, eu venho falando para vocês o tempo todo, algumas pessoas zombando, rindo aí, falando que a gente vai voltar agora no bull market, enfim. Porque a gente tem o Halving lá em 2024, enfim. Eu acho que é importante essas questões de on-chain, análise de sentimento, análise gráfica do Bitcoin. Mas, caras, não esquecer que a correlação do Bitcoin com a SP500, ela é extremamente grande, tá? Então, eu estou considerando muito mais nas minhas análises aí, no meu posicionamento no mercado, a questão do macro do que olhar simplesmente indicadores de sentimento, análise gráfica, enfim. Porque, caras, não tem jeito, tá? O mercado, voltando a corrigir aqui a SP500, perdendo essa região aqui, na minha opinião, essa zona aqui dos 3.800 pontos, vai ser muito péssimo aí o Bitcoin. Tem grandes chances de voltar para casa dos 18 mil dólares, pelo menos, tá? Que eu mostrei para vocês na última análise aqui do vídeo, tá bom? Então, para mim, inclusive o mercado já começou aqui, olha só, CME aqui no CME, precificando já, o mercado já estimando aqui que 75%, 70% de chance da taxa aumentar aqui em 50 basis points na próxima reunião, pessoal. O mercado, eu acho que não estava precificando isso e vai precificar nesse momento. Essa é a minha visão, tá bom? Então, caras, para mim a SP500 começou aqui agora uma correção e essa correção, na minha opinião, vai continuar aqui, a gente vai perder essa região de suporte que é essa linha, né? Essa linha aqui dessa linha de tendência aqui de baixa, que a gente rompeu para cima e todos todos estavam comentando agora, vamos entrar num bull market. E eu comentei, pessoal, a SP500 vai ser difícil de passar dessa região dos 4.200 pontos. Para mim, isso aqui, junto com o mercado aí, é um grande bull trap, na minha opinião, tá? É como eu estava vendo desde o começo, tanto para a SP500 quanto para o Bitcoin, tanto que eu vendi pesado na região dos 25 mil dólares. Algumas pessoas estão me chamando de louco, como assim, vendendo Bitcoin, a gente vai continuar essa tendência de alta, vamos lá para os 28. Falei, cara, primeiro eu vou garantir aqui o meu lucro, porque eu não sei se vai para 28, tá? Não sei. E para mim, para o Bitcoin voltar para a casa dos 28 lá, pessoal, para cima, eu acho que a gente tem que, de fato, ver a SP500 aqui e mostrar força, porque senão não vai ter jeito, cara. A correlação do Bitcoin com a SP500 é muito grande, tá? Então, tem que considerar isso aqui. E olha só, agora, nesse caso, a gente está aqui arriscando perder essa região que deveria ser um suporte. A gente está retestando esse suporte aqui que foi rompido, essa linha de tendência. E se a gente começar a perder aqui, fazer esse pivô de baixa, vai ficar bem complicado aqui para a SP500. E olha só o que aconteceu aqui. A gente perdeu, a gente testou uma região de Fibonacci importante. Aqui a gente teve, ó, topos aqui, né? Testamos várias vezes essa região. Então, eu estou puxando o Fibonacci desse topinho ali, pegando esse fundo. E olha a região que a gente foi testar aqui na SP500. Eu falo direto aqui no meu canal sobre essa região de 68. Quanto é importante. Olha esse candle, essa sombra que a gente deixou aqui na SP500. Olha isso aqui. Muito feio, caras. Muito feio mesmo. Isso aqui é péssimo. Por que a gente tem aqui agora? A gente tem, então, o nosso famoso, que eu falo há muito tempo aqui para vocês, o nosso famoso Death Cat Bounce. Ou seja, a gente pode perder, a chance maior de a gente perder esse fundo aqui, fazer um fundo mais baixo para a SP500. E essa linha, que é um suporte, acabar virando uma resistência, a gente continuar essa queda aqui. E sabe-se onde a gente vai parar com a SP500, caras. É isso aqui, tá? Então, eu não vou gastar mais tempo analisando a SP500. Para mim, aqui, agora, é ficar de olho nessa região, nesse suporte aqui dos 3.900 pontos, tá? Perdendo isso aqui, indo para 3.800, acho que vai ser bem complicado aqui para a SP500. O DXY já deu as caras aqui e está rompendo a região de 105, que eu comentei para vocês. Que a gente está fazendo aqui um fundo, né? Um redondo aqui para o DXY. Que se a gente romper essa linha dos 105, que ele está fazendo aqui agora, nesse momento, o DXY vai para a casa aqui dos 109, pelo menos aqui, tá? Então, puxando aqui, conservador, a casa aqui dos 109 pontos aqui, mais ou menos, para o DXY. Retestar esses fundos aqui. Que, pasme, puxando aqui também nesses topos, né? A gente puxando aqui fundo, é a região muito próxima aqui, obviamente, puxando os fundos aqui desse último topo, na verdade. É exatamente a região de 6.18 aqui para o DXY, tá? Então, está com o cara que o DXY vai buscar essa região. A gente está vendo aqui a taxa do Tesouro Americano de 2 anos aqui, ó. Simplesmente fazendo um pivô de alta, subindo aqui agora. Então, isso mostra que o mercado está já precificando uma alta de juros aqui, subindo muito forte. Isso aqui é péssimo para a SP500, tá? Péssimo para a SP500. Então, para mim, cara, os mercados agora vão precificar essa aumenta de taxa. E eu acho que eles vão ter que aumentar isso de forma cada vez mais. E eu acho que isso não vai resolver o problema da inflação. Então, acredito que se quiser, na verdade, vai piorar o problema da inflação. Porque a gente viu aqui, inclusive, nessa fala que um dos caras falou, se não me engano, não sei qual deles que falou aqui. Eu até posso puxar para você aqui. Um deles falou sobre esse assunto que eu acho bem interessante, que ninguém fala sobre esse assunto, tá? Eu gostaria que um economista falasse sobre esse assunto, porque é algo que, na minha opinião, é ainda mais importante. Não lembro qual que falou sobre esse assunto aqui, tá, cara? Mas se algum desses caras comentou, talvez esse, esse, não, esse aqui não. Esse aqui é o que gosta dos mexicanos ali, né? Deixa eu ver, não sei se foi esse. Mas teve um cara que comentou aqui na pergunta, falando que os americanos estão endividados. Endividados com cartão de crédito, pessoal. Com financiamento de imóvel para pagar. Muitos com risco aí de perder emprego, né? Que eles comentaram também, enfim. Mas o ponto é, os americanos estão endividados. Não só os americanos também, as empresas estão endividadas. Muitos pegaram muito dinheiro fácil, que tinha dinheiro abundante e fácil. Totalmente irracional. E agora estão, de fato, né? Com problema, com problemas grandes aí, né? De liquidez, problemas de liquidez. Como a gente tá vendo alguns bancos aí, a gente já viu o Silvergate, né? Entrando com o processo de falência. Um banco que tá aí, que é importante pro mercado cripto, né? Por isso que o Bitcoin fez, inclusive, essa pernada. Bem provavelmente isso foi um dos motivos aí, né? Esse candle aqui, né? Eu, inclusive, fiz uma live aqui no canal. Se você quiser acompanhar, eu posso deixar o link aqui em cima. E esse candle aqui, caras, bem possível a gente ter sido a questão da Silvergate. Foi exatamente o mesmo dia ali. Problema sério. E o problema de quê? De liquidez. E com o aumento de taxas de juros, a maré vai baixando cada vez mais. A liquidez vai ser enxugada do mercado. E a gente vai ver que a gente, de fato, tá nadando pelado. Essa é a expressão. E é o que vai acontecer, caras. A gente vai ver muita quebradeira, tá? A gente tá vendo aí alguns bancos já com problema. Alguns mercados aí começando a ter problema. E eu acho que o buraco vai ser mais embaixo. Eu acho que a chance de a gente não ter uma recessão para os Estados Unidos, ela é muito baixa. Esquece Softland, cara. Não vai ter Softland nos Estados Unidos, cara. Vai ser quebradeira lá. O pau vai comer solto, tá? E eu não falo para vocês aqui para assustar vocês, mas é para vocês entenderem por que eu estava aqui falando, caras, não está boa a situação. O mercado do Bitcoin está subindo, mas isso aqui para mim parece grande um short squeeze. e por que eu vou ficar aqui tentando comprar aqui um rompimento aqui nesse pivô, sendo que eu estava vendendo aqui nessa região. Eu estava vendendo na região dos 25 dólares. Eu fiz a maior venda aqui, na verdade, né? Até o momento eu tinha planos de teto, eu tinha até mais Bitcoin, obviamente, aqui na minha banca, para poder vender na região dos 28, tá? Mas fiz uma grande venda nessa região, tá bom? E ainda bem que eu fiz essa venda, senão estaria em apuros aqui agora, né? Então, caras, é complicado, está bem complicado aí, tá? Realmente é um cenário catastrófico, na minha opinião. E amanhã a gente vai ter mais uma fala de John Powell, né? Acho que, se não me engano, aqui vai ser, então, ao mesmo horário, vai ter outra fala do John Powell amanhã, deixa eu dar uma olhadinha aqui, vai ser por volta do meio-dia também, tá? Então, vou acompanhar essa fala, mas eu acho que vai ser o mesmo tom aí, né? E, se não me engano, na sexta-feira, a gente vai ter aqui também o payroll, caras. Isso aqui vai ser importante, né? E o Fed está, de novo, o John Powell está, de novo, tentando, falando sobre emprego, né? Que é importante desaquecer a economia. O mercado de trabalho está muito apertado ainda. Na minha opinião, isso não vai resolver o problema da inflação, caras. O problema da inflação é muito... O problema é muito maior. Eu posso fazer um vídeo para você sobre isso também, qual é o meu entendimento. Na minha opinião, é mudar, conseguir mudar a forma como as pessoas estão... Como os americanos estão fazendo as coisas, né? As pessoas têm que parar de gastar dinheiro. Elas têm que começar a botar dinheiro no banco e investir. Elas estão gastando, gastando, né? Se endividando mais para pagar as dívidas que elas já têm. Então, caras, é um cenário bem catastrófico. E quanto mais você buscar e tentar entender sobre isso, é realmente assustador, tá? Então, cenário ruim. Então, vamos falar aqui agora do Bitcoin, caras. Eu acho importante, vocês já têm a minha visão. Eu vim falar para vocês aqui há bastante tempo também sobre isso, tá? Acho que não é novidade. Eu não quero ficar muito repetitivo aqui agora nos meus vídeos, mas acho importante reforçar para vocês aqui a minha visão, tá? E para mim, o macro é um fator... É algo importantíssimo aí. A gente tem que... Não dá para a gente simplesmente olhar atos indicadores e simplesmente esquecer que a situação das P500 é bem complicada. Então, vamos falar aqui sobre o Bitcoin. Eu vou entrar aqui em detalhes no curto prazo, que a gente pode esperar aqui agora, cara. Tem alguns gráficos que eu quero mostrar para vocês aqui, mas a gente está querendo romper aqui agora, nesse momento. O Bitcoin querendo romper esse canal aqui, esse canalzinho de alta maior, tá? Então, é importante aqui agora, porque se a gente romper essa região e essa zona aqui, essa zona que começar a virar uma resistência, que é o que está aparecendo aqui agora, nesse momento, na minha opinião, a gente vai buscar a casa aí, que eu comentei para vocês, próxima lá, 19 mil dólares. Até posso medir aqui um pouquinho melhor para vocês, seria essa projeção aqui que eu ficaria de olho, tá? Desse topo duplo, Bitcoin buscando voltar a testar a casa aqui dos 18 mil e 400, 18 mil e 300 dólares, que é esse topinho anterior que ele deixou, junto com esses fundos aqui. É um cenário bem provável de Bitcoin testar. Ou seja, voltar aqui nessa região de baixo do canal. A gente tem um canal embaixo aqui, o Bitcoin poderia voltar para essa zona próxima dos 18 mil dólares. A gente vai ter que ver como o Bitcoin, se ele voltar para cá, como ele vai voltar, tá? Porque ele pode voltar, de certa forma, bullish ou bearish, tá? Vai depender muito dos indicadores e como vai estar também a SP500 aí, tá? Mas, na minha opinião, cara, as grandes chances disso aqui, dessa subida ter sido aí, eu acho que ao meu ver até agora, a gente rompendo aqui e configurando esse topo duplo, perdendo a região dos 21 mil e 500, pra mim, tá na cara que isso foi uma grande, um grande bull trap, tá? E eu venho falando pra vocês sobre isso e estava avisando que eu estava vendendo, tá bom? Eu acho que... Eu acho que eu tive coragem de falar pra vocês exatamente o que eu estava pensando, tá? Acho que muitas pessoas... É muito fácil você... O Bitcoin tá subindo e eu ficar bullish aqui, falar que o Bitcoin vai lá para as 28, 40 mil dólares, ganhar mais visualizações no meu canal, mais inscritos. Cara, eu não vou fazer isso. Eu vou falar pra vocês o que eu acho que vai acontecer. E, na minha opinião, isso aqui, sim, tem grande cara aí, isso é um grande bull trap aí. Eu estava protegendo aqui o meu capital e tentando avisar pra vocês também, porque eu venho fazendo o meu dever de casa, pessoal. Estou dia e noite aqui olhando, estudando sobre... Tentando estudar sobre macro, fiz curso de economia lá do Igor Mundo Stock também, fiz tudo que eu podia fazer pra poder entender, tá? Busquei outros analistas, tá? Estou o dia inteiro escutando aí podcast sobre isso, tentando ler sobre o assunto. E, na minha opinião, valeu a pena, tá? Valeu a pena estudar. Está compensando aqui agora, nesse momento, pra mim, pelo menos. Então, caras, esse aqui é o cenário ruim, tá? Então, vamos olhar aqui o curto prazo, baixar o tempo gráfico um pouquinho do Bitcoin. A gente vai pegar um outro gráfico aqui, que está um pouquinho melhor, está menos poluído que esse aqui. Mas, basicamente, aqui no curto prazo, o Bitcoin perdendo esses últimos fundos aqui, tá? Porque é importante, a gente tem um volume muito grande, a gente está perdendo aqui agora essa região, tá? Que a gente teve esse volume. Então, essa região vai ser crítica, na minha opinião, tá? A região aqui dos próximos dos R$21.800, que é, inclusive, esse alvo dessa bandeira aqui. Se a gente puxar aqui agora, nessa bandeira que a gente acabou formando, não foi uma bandeira tão bonita aqui, mas seria um alvo parecido com isso aqui, ó. O Bitcoin rompeu essa bandeira aqui pra baixo. Então, o alvo está próximo aqui dessa zona dos R$21.800. E a gente está fazendo sim, tá? Estamos fazendo sim aqui divergência bullish no 4 horas pro Bitcoin. Deixa eu confirmar isso aqui, porque eu vi isso mais cedo. É, na verdade, agora não. Agora nem tanto não. A gente está aqui, realmente, essa divergência não está sendo configurada mais. Então, pra mim, a gente está perdendo aqui essa região, mas estamos numa região de sobrecompra aqui do... sobrevenda aqui do RSI, chegando para o próximo sobrevenda, mas a gente pode ir muito mais abaixo aqui na minha opinião, tá bom, caras? Então, é complicado. Complicado aqui agora. Pro Bitcoin, então, pra buscar short pro Bitcoin, caras, na minha opinião, essa região, que era uma região de suporte aqui nesse canalzinho que o Bitcoin estava fazendo, essa região aqui próximo dos R$22.000, vamos desenhar aqui uma linha, inclusive, ó. Essas regiões aqui com esse canal tem que virar, de certa forma, uma resistência aqui pro preço, tá? Então, pra mim, obviamente, aqui quem quiser buscar short tem que verificar esse reteste aqui nessa região e botar um stop acima aqui da região dos R$22.600, tá? Só importante, lembrando que a gente tem aqui liquidez também, pontos de criação do high block nessas regiões, tá? Então, eu acabei buscando, fazendo um scalpzinho nessa região aqui, eu fiz, avisei para os membros também no canal que eu estava posicionando aqui a ordem de venda nessa região aqui, acabei pegando essa ordem de venda, mas eu realizei ela bem antes, tá? Bem antes de ela buscar esses candles aqui, eu fiz um lucrinho muito rápido. A região dos R$21.800, eu tenho interesse de buscar a compra pro Bitcoin, mas não vou entrar, de certa forma, não vou entrar pesado não nessa compra aqui não, pessoal, tá? Pra mim, a gente tem um risco retorno interessante, porque a gente tem fundos aqui, ó, fundos nessas regiões aqui dos R$21.500, tá? Então, pra mim, eu posso sim buscar uma operação aqui de compra nessa região, porque eu tenho risco retorno interessante, a gente poderia voltar sim a testar essas regiões aqui, tá? Tome cuidado em acreditar que o Bitcoin vai romper isso aqui direto, tá? Sem buscar testar regiões mais acima, ele pode sim voltar a testar essa região dos R$23.000 aqui, tá bom? Então, a gente teve muita liquidação, muita venda no mercado, então isso é um sinal positivo aqui no curto prazo, e também com a diminuição do Open Interest que vocês viram no último vídeo, né? A gente teve aqui, de fato, muita liquidação e muita venda no mercado com uma queda do Open Interest, né? Então, isso é realmente, na minha opinião, é bullish, tá? Mas, conforme eu falei pra vocês, não é só o sentimento, pessoal, é realmente, não é só esse indicador ou análise gráfica, realmente a questão do macro SP500 tá pegando aqui, e eu acho que a coisa vai ficar complicada aqui pra SP500, tá? Na minha opinião, é o que eu tô de olho aqui agora. Então, caras, vamos acompanhar aqui de perto em relação a isso, tá? Acho que agora a gente tem um pouco mais de clareza pro mercado, eu vejo realmente, de fato, como complicado. Você pode, inclusive, puxar aqui o Fibonacci desse topinho dos 25 aqui até esse fundo, a gente pode ver que essa região dos 23.200 dólares, o Bitcoin poderia voltar a testar aqui antes de continuar essa queda, tá? Pra mim, obviamente, a chance não é tão grande isso acontecer, mas eu vou arriscar aqui, sim, uma comprinha, tá? Não vou recomendar pra ninguém essa operação, mas vou sim tentar fazer uma compra aqui pra ver se eles seguram em suporte, pelo menos, né? E, obviamente, o meu stop vai estar aqui abaixo dessas regiões aqui, dos 20, 21 mil e 400 dólares, mais ou menos, tá? Então, esses últimos fundos aqui, eu acho que com certeza vai ter muita liquidez. Inclusive, tem liquidez nessa região aqui que o Bitcoin pode buscar, mas antes aqui a gente pode ter, sim, ainda uma penada pra essas regiões, testar as regiões de Fibonacci, pelo menos aqui, talvez, puxando dessa última queda que o Bitcoin fez aqui agora, a gente pode ter, sim, aí, buscar testar essas regiões aqui um pouquinho de Fibonacci. A gente testou aqui a região 3.2, né? Tá complicado. Eu, pra shortar o Bitcoin, obviamente, gostaria de ver um reteste de novo dessa linha aqui, dessa linha aqui da... dessa LTB aqui em cima, tá? Eu não gostaria de shortar o Bitcoin nessa região, a não ser que a gente perca aqui esse canal, né? E acaba virando aqui, acaba perdendo esse canal e testar a região dos 2800 e acabar testando aqui e ter uma resistência nessa região. Daí, eu vou ficar interessado em shortar o Bitcoin. Aqui, não estou shortando o Bitcoin, tá? Estou avaliando de fazer compras, inclusive, né? Com a mão leve, porque esse cenário não está muito bom pra compra, pra poder realizar aqui no reteste dessa LTB potencialmente, tá? Então, é isso, tá? Uma operação, obviamente, um long arriscado, né? Mas, enquanto isso, é o que dá pra fazer aqui agora, não vou ficar arriscando venda nessa zona. Não gosto de vender região de suporte, tá, cara? Isso, basicamente, é a minha visão, então, aqui agora pro Bitcoin, tá? Vamos passar aqui no Highblock e outros... Pra dar uma olhadinha aqui no curto prazo, então. Só atualizar vocês aqui sobre o Highblock. Vamos puxar aqui os 12 horas rapidamente. Também o de 7 dias tinha puxado. Então, a gente tem liquidez aqui nessa região dos 23100 e também 22800. Acho um pouquinho difícil do Bitcoin pegar, até atualizar esses 7 dias também, porque tá um pouquinho fora. Então, a gente vê liquidez aqui agora nessa região dos 12 horas 22700 e também 23100. São zonas que a gente buscar, tentar botar aqui zonas pra realizar long também, tentar entrar na operação de short, mas tá complicado, caras. A minha opinião aqui tem liquidez na região dos 21800, que é uma região que eu tô interessado em abrir compra pro Bitcoin aqui nessa zona, tá? Com o stop abaixo aqui dessa região dos 21500 dólares. Esse aqui é o 12 horas, né? Nos 7 dias aqui só pra passar pra vocês. Então, tem liquidez aqui nessa região dos 21600. Pra mim, o stop tem que tá abaixo aqui dos 21350, talvez, tá? Mas não estou entrando com a mão muito pesada aqui pra tentar ver se Bitcoin retesta aquela LTB que eu comentei pra vocês, tá? Depois eu vou estar, obviamente, interessado em short, tá? Eu não estou acreditando que o Bitcoin vai pegar essa liquidez lá dos 26 mil dólares, como anteriormente eu tava pensando. Eu acho que o mercado aqui ficou... Tá complicado. Eu acho que vai ser difícil. O Bitcoin vai ter que desacoplar aqui desse P500 pra buscar essa região dos 26 mil dólares aqui. Não estou muito acreditando nisso. Mas, obviamente, eu vou ter um stop aqui, né? Um stop acima aqui. Nessa operação de short, eu vou ter um stop, no caso, acima desses últimos topos aqui, obviamente, né? Então, eu estava até pensando aqui, analisando o possível BART pro Bitcoin essa região, mas está realmente complicado, caras. Não estou acreditando muito nisso, tá bom? O King's Fitch aqui, liquidez na região dos 23 mil e 300 dólares. Mais ou menos que a gente vê liquidez também. Eu estava vendo hoje mais cedo sobre isso. Então, extremamente complicado, galera. Vamos acompanhar aqui amanhã, como vai ser aqui a fala do Jean Paul também. Mas não espero nada diferente do que ele falou hoje, tá? Acho que vai ser algo bem relacionado a isso. Então, qualquer novidade, aviso pra vocês aí. Participe das comunidades. Eu vou estar de olho no mercado aqui. Ver mais repercussão sobre esse assunto, porque acho que tem muita coisa pra sair aí nas mídias, artigos. Eu vou estar de olho com certeza nisso, porque, pra mim, está pior realmente do que eu pensava, tá, cara? É basicamente isso. Está bem pior do que eu pensava, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado da análise aqui. Não esqueça de deixar aquele like pra apoiar. Se inscreva no canal, ative as notificações. E a gente se vê, então, muito em breve. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.